E aí galera, tudo beleza? Como é que vocês estão rapaziada? Firmeza? Tudo firmeza? É isso aí ó, mudamos galera, mudamos, mudamos, foi difícil, mas não mudamos, é o seguinte ó, é ó, temos recompensa aqui, deixa eu mostrar a base lá pra vocês como é que ficou, tá quase vazia, tá quase vazia já, tem algumas coisinhas aqui ainda, eu não vou transferir essas coisas não, é, então ó, achamos um papagaio também, olha que bonitão, Ararazul, 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 bicho em extinção, e a gente mudou galera ó, a gente mudou, estamos aqui já, já craftei uns cristais, ai tava vendendo um knowledge aqui, eu comprei, eu falei vai que não tá aí, na hora que eu for gravar, eu comprei, tinha um knowledge estar inteiro aqui por 3 mil soul shards, e eu comprei porque nós estamos aqui ó, 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 se liga só, nós temos 16 estrelas já, mais 9 core, porque eu ainda não tenho diamante suficiente pra fazer core, e temos que pegar mais knowledge essence, porque o nosso objetivo é desbloquear o Q32 lá, pra gente poder, pra gente poder fazer o automation aqui no nosso, nosso altar né galera, pra ele puxar os itens direto lá, então ó, nós temos aqui, um scavenger, opa, aqui, completar um scavenger que vai dar um mold pra gente, mais knowledge essence, vai dar esse fundamental focus aqui que é bom, e uns dinheirinho, tá, e nós temos aqui também, minerar 29 larimar que vai dar 2 eco jam que é o mais importante daqui galera e assim ó, deixei aqui já separadinho as coisas que a gente vai fazer, como sempre a nossa chucar preta, o que nós vamos fazer nesse episódio hoje hummm olha, sabe o que significa isso aqui hummm, hummm, significa que nós vamos fazer, hummm, hummm outra muxum é isso mesmo galera, nós vamos fazer outra muxum mas não hoje, tá, só vou deixar ele aqui ó já craftado pra gente ver fica aí dessa vez nós não vamos esquecer de tirar as moldições pelo amor de Deus então bora lá galera, o que nós temos aqui tá desligado o imã, tá desligado ah, o imã eu mudei aqui ó na verdade, se a luzinha tá ligada, é porque o imã tá ligado se a luzinha tá desligada, é porque o imã tá desligado hummm, bom né, bom bom, bom, muito bom vai tá na primeira mochila, é isso aí então bora lá abri esses modbox aqui ah, vi bastante colossal chest ah, tem um ovo ali oba oba, tem um ovo, tem um ovo cadê? não, não tá nessa mochila, tá nessa mochila ei, um ovo ai, ai, maravilha e o que nós temos aqui? vamos guardar isso aqui isso aqui também então ó, veio o importer muito bom, interessante três botanipot galera, ó, é sério mesmo o botanipot vem bastante, hein ainda bem frame de droga olha, vem um zin tem bom aqui um exporter e um importer hummm, já fica mais barato pra gente fazer outro storage lá se a gente precisar bora ver as relíquias opa, eu acho que essa a gente não tem hummm, beleza vamos ver essas relíquias aqui relíquia, relíquia, relíquia ó, a de relíquia agora tá aqui vamos ver warrior ah, a gente já tem eu achei que a gente não tinha ó, o dragão cabeça do dragão e esse aqui richly uh, vai dar pra gente fazer mais um galera hummm, que interessante nós vamos fazer já vamos ver se a gente pega nós estamos precisando de de living e wooden wooden e living vamos eba living é, plentiful é de minério tá bom ornate também tá bom tá bom tá ruim não tá ruim não vamos ver quantos living a gente já tem aqui talvez a gente já vai conseguir fazer isso no próximo episódio oito mais dois, dez eu quero eu quero pelo menos onze eu preciso recuperar a nossa sala perdida vamos ver ué, ué, ué ah, tá tá, 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 tá tá puxando as esmeraldas lá rapaziada definitivamente mister box é meu meu menos favorito de todos vamos ver os ovos hummm não vi nada interessante de ovo, hein spider husk slime slime dá pra gente fazer uma farmzinha de slime já, hein tá de noite não spawna bicho aqui, mas vamos dormir, né pra ficar de dia, de dia as coisas ficam mais bonitas rapaziada é é é tá bom tá bom tá ruim não vamos vamos deixar nossa mochilinha aqui é bota tudo lá vamos esvaziar ela aqui no nosso nosso storage e vamos identificar armadura rapaziada vamos lá vamos identificar armadura e armas e coisas e um monte de coisa pegamos um épico ali, hein não tinha nenhum épico e veio um épico vamos ver 15 de armor nossa é raro o que que dá pra gente ver aqui como a gente tem bastante bastante fundamental focus que ele muda os implícite no level 58 daqui 3 levels a gente já vai conseguir pegar o novo tier de armadura e de espada, tá mas a nossa armadura ela é rara então tá bom 14 de armor tá vendo por enquanto a gente não vai achar nada assim muito melhor né esse daqui nós vamos guardar essas botinhas rara vamos guardar pra gente poder mudar épico épico é bom nossa tem um armor legendário, né aí vamos guardar não eu não vou nem olhar imã olha esse daqui olha esse daqui ele tem um monte de coisa que dá pra gente mudar nele esses dois eu vou deixá-los aqui esse aí nós vamos ver depois deixa aqui não, cadê que tal os itens que eu vou ver depois na verdade nesse baúzinho aqui bonitinho então tá galera esse resto de coisa aqui nós vamos derreter tudo porque 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 vamos tem um amarelo aqui o que que é amarelo ah machado não 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 derrete tudo ó nossos derretimento aqui ficou um pouquinho menor tá bem apertadinho aqui né galera mas não tem problema não opa o que nós ganhamos aqui sou bound tá bom rapaziada bora abrir as caixas que a gente fez de recompensa aqui eu andei fazer algumas recompensas porque eu tô precisando essas de cima aqui é de completar tipo de pegar item pegar as coisas e as de baixo é só de eu tacar as coisas aqui no 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 na bounty table aqui pra pegar tipo bauty apple chromat iron essas coisas erradas vamos abrir as de baixo ó tem alguns itens aqui ah é eu tenho mais armor aqui bola bola o cara não espera hum nós temos bastante coisa hein rapaziada eu acho que nós temos bastante coisa aqui vamos dar uma olhada no nosso loot ó diamante que a gente tá precisando mister egg mais dois desse mote ó tem bastante coisa aqui hein eu já vou vou até botar colocar essa mochila aqui pra ela já esvaziar também é o seguinte vamos identificar esses itens aqui hum 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 eu não acho que vai vir coisa muito diferente ó essa essa armadura aqui é bonitinha 15 ô louco será que ela tá melhor ó galera olha aqui ó eu tinha colocado o nome do meu guri errado ó pareceu a skin dele aqui tá aqui a skin dele 14 4 4 essa daqui 15 5 2 hum 14 4 4 hum como como também é deixa eu acho que eu vou deixar isso aqui também pra mexer depois nela porque ficar mexendo aqui com vocês é complicado ó um eco jam um eco jam ó essa daqui a gente vai cortar pra ver se a gente consegue melhorar ela porque nós vamos fazer o nosso bagulho lá de quebrar spawn pra gente começar a fazer as danjas e esses dois aqui nós vamos derreter você vai pra lá pra lá um wealth e um ornate tá bom não é o que a gente tá procurando intensamente né rapaziada mas mas tá servindo galera então bora lá ó agora nós vamos fazer um cofre 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 porque eu quero pegar essas bounty aqui tá o nosso hunter tá focado em 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 beleza porque eu quero pegar living muito living pra esvazer os dois quero pegar muito living galera por quê porque a gente eu quero desbloquear logo esse bagulho pra completar o altar que ele é muito bom rapaziada ele é muito bom vocês não estão entendendo é deixa eu mostrar um negócio que eu fiz aqui no castelo no castelo nosso castelo que é o seguinte ó ó o que eu fiz ali ó eu ainda não arrumei ainda não arrumei a passarela ali rapaziada mas ué tô escutando tô escutando ó eu deixei separadinho aqui lembra que tava lá na nossa outra base tá meio feinho mas eu deixei separadinho aqui já ó bonitinho com vidro eu quero deixar mais fundo e colocar uma luz ali pra ficar tipo sei lá um bagulho mostrando assim pra ressaltar nossos minérios e a gente encontrou dois eco dois eco na verdade eu encontrei um só e aí com o nosso cupiosly ele duplicou hum que maravilha maravilha então bora lá bora lá porque ignora isso aqui tá feio eu vou arrumar eu quero colocar aqui ó uns barril fazer tipo um depósito meio pra fora aqui outro ali e embaixo ó cadê embaixo eu fiz uma ó não dá pra perceber muito né mas olha lá ó pra poder esconder a parte de baixo e então mas eu quero fazer com todo esse teto aqui pra ele dar uma uma sei lá ficar mais bonito e aí aqui em cima de cada relíquia ó eu coloquei um um bloco de vidro pra iluminar mais bonito tá então nós podemos ai nós podemos fazer outra relíquia falando nisso falando nisso nós podemos fazer outra relíquia relique pedestal vamos fazer nossa eu quase cantei a música do Indiana Jones aqui eu não lembro se a gente já tem desse richard a gente não lembro vamos lá olhar lá embaixo vamos lá embaixo cadê cadê ali ainda tem que me acostumar ainda rapaziada aqui a parte de cima ainda tem que me acostumar eu deixei uma salinha aqui uma das torres eu sei que estão as relíquias ali ali as relíquias essa daqui é só pra ficar mostrando item aqui estão as relíquias de verdade que dão tempo eu acho que nós não temos não nós não temos não então a gente vem aqui no 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 um e tiri um e crafta e então já são dois minutos a mais dentro do cofre pra nós pra nós não ficar correndo bem doido preocupado com atraso tá maluco galera eu fui tirar esse artifact aqui galera da parede lá de baixo e eu completei a missão eu completei essa quest ó que dá pra gente craftar um artifact outro como será que como é como será que a gente consegue arte vamos ver vamos ver o que ele usa quatro quatro fragmentos poxa vida podia dar quatro né recompensa que a gente já tinha um pelo menos contra um já ganha um ah tá bom não tem problema não a gente consegue ah de de treasure da sala do tesouro vamos ver aqui quantas não sete falta um ainda pra gente poder fazer outra chave do tesouro vamos bora lá galera nossos itens estão mais ou menos bem nossas mochilas estão vazias sim 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 aqui eu tenho cristalzinho que eu tinha feito vários aqui eu não levo 55 pra facilitar porque ficar jogando item aqui tá chato tá chato então vamos lá nós temos que fazer um scavenger um silo do scavenger ó é barato tá não é caro não então galera eu fiz alguns cofres aqui na verdade se eu não me engano desde esses 52 aqui porque eu comi uns hambúrguer pra pra de leve é foi com hambúrguer ou foi completando cofres não lembro agora mas eu não sei eu sei que eu já fiz uns 3 ou 4 scavenger aí galera pra tentar completar essa bagaça aí tá difícil viu só parece uns scavenger difícil galera difícil de fazer mas bora lá bora lá o nosso hunter vai ficar especado no living mesmo porque os os hunter eu não sei eles tão difícil não sei se é o nosso level ou o que então eu vou tentar completar na raça mesmo e daí o living se sair tem de living ótimo se não sair paciência não é não então bora lá só se pondo bora lá enfrentar esse esse cofre então é isso aí rapaziada sem mais delonga bora 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 rapaziada é o seguinte não é fácil completar esse não não é difícil mas também não é fácil bora lá nós vamos tentar ô rapaziada comenta aí comenta aí vocês viram alguma diferença na voz no som como é que ficou chatice fala aí pra mim o que vocês acharam melhorou não melhorou do outro jeito tava melhor desse jeito tá melhor já vou comprar mais caixa de ovo já eu achei que ficou melhor um pouquinho eu achei que deu uma melhoradinha não ficou assim ô que maravilha bola não não achei não mas eu achei que ficou melhorzinho vamos ver aqui ó a gente achou um empty jar o drown hide a gente já completou um empty jar galera nossa 14 desse daqui green mob esse se nem me preocupe e cracker de pearl ele é omega precisa de dois ah eu não tinha reparado ele é omega esse item e a raridade do omega é a raridade do omega né já sabe né então na verdade a gente nem precisa de leave a gente só precisa de ornate mas eu acho que nós não vamos completar galera tem alguém atrás de mim falta de educação rapaz mlg tinha um laguinho ali mas é praticando meu mlg né cara praticando cadê 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 tem nada aqui nada só madeira bom tá bom a gente tem lá que pegar os lagacinhos repeat page também ah não eu não peguei essa não eu não peguei essa recompensa tinha uma de pegar repeat page tinha tinha eu peguei a do larimar né hum 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 nós estamos com a de minerar larimar ué tem nada aqui embaixo não vou nem olhar lá pra cima ou eu vou vai vamos dar uma olhadinha aqui opa ali vem já na cara ótimo não pera 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 vamos conversar vamos conversar vamos conversar conversar rapaziada dá um tempo aí congela congela rapidinho eu só quero resolver as coisas vamos bater um papinho vamos bater um papinho tá vindo já umas alfaces pra gente uns pepino pra gente botar fazer uns hambúrguer bom lá ah eu não mostrei pra vocês mas eu aumentei mais uns levels do do meu filho rapaziada se a gente encontrar crack de pearl aqui os dois isso aqui é um ponto de três de moeda tá se a gente encontrar os dois aqui talvez talvez pode ser que a gente tenha uma chance se a gente encontrar um monte de ornate olha lá eu vi uma veio as duas nossa galera nossa veio as duas não não quero não quero você vamos tentar achar ornate nossa eu devia estar com o meu hunter sem se pecar agora pra cá mesmo que a gente dê aqui ah fica aí não me torna as paciência não eu vou caçar ornate agora por quê? o que que falta pra gente ó a gente tem esse daqui drownhide a gente já passou isso aqui a gente pega fácil me segue não 10 minutos vamos procurar ornate aí os guilds que tiver na cara a gente pega também né não você eu não quero rapaziada é perigoso fazer isso que eu vou fazer agora aqui passar em toda a sala ativando todo mundo madeira oi 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 sai 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 e essa água aqui tá caindo da onde? vai cofrezinho dá uns ornatezinhos pra gente gente seja legal ornate uh ornate uh ornate olha que eu quero completar olha que eu quero completar veio veio não veio não poxa vida nenhum cara e ele é comum acho que tá arraso daí o o escala antes de ornate que a gente já abriu aqui cara não vem madeira não spawnei mlg oh oh rapaziada nós já estamos ficando mal mena até bora 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 já demos uma voltinha aí jar 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 não jar ó se vocês deram uma olhada ali na direita da tela ali ó o um jar um um já foi dois jar um vai a tática vai ser essa aí mesmo ignorar todo o resto e caçar ornate vamos ali pra cima oito minutos vai 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 consegue completar esse cofre tô cansado gilded não mais gilded mais gilded desculpa vou ignorar só ai ai madeira não 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 esse ali eu quero aquele ali eu quero pra gente dentro da oh jesus que a gente ainda tá precisando ainda para de derrubar eu os mundiça madeira a gente ainda precisa do repeat pages então a gente pega aqui ó tem bastante e os mobs não enchem os nossos pico aqui hum 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 agora a gente nossa o tanto de de gilded que eu tô deixando pra trás por onde eu vim por onde eu vim eu não marquei ah marquei tá ali é tchau gente tchau falou falou na hora da gente começar a voltar nao não pode ser não pode ser de gilded de gilded não quero gilded não 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 corre 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 vocês viram o que eu falei pra vocês o cara tá soltando todos os gilded pra gente eu não quero gilded não quero ornate não é triste rapaziada é triste ornate aqui ornate aqui tem minério nossa é perigoso isso galera vocês não tão entendendo madeira sai 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 a gente veio por ali então nós temos que ir pra cá isso mesmo ai 5 minutos quantos jars falta? 2 4 minutos rapaziada se a gente encontrar um pior um piorzinho pão de ornate acho que a gente consegue com 5 baúzinhos 5 baúzinhos fora que ainda precisa dos de madeira ainda mas eu quero achar os ornates o que que é isso aqui não vale a pena não não é ornate não é ornate sai sai não não olha pra queira aqui embaixo não puta de bicho corre 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 Bino é uma salada sair daqui não tem problema não eu me viro com vocês ornate 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 galera 1 e 1 vem mais um vem mais um yes veio galera veio nossa e agora o que que falta? ai falta 5 nossa 5 de madeira 5 de madeira fica ai fica ai fica ai vocês quietinho quietinho oi oi onde é que tem um altar aqui tem um altar aqui tem um altar aqui tem um altar eu acho que a gente consegue nessa sala hein galera o que que vocês acham? eu acho que a gente consegue nessa sala uu 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 rapaziada eu to suando frio ai 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 mais 3 mais 3 mais 3 vai bola vai bola aqui não consegue 2 minutos 2 minutos ai vai que a gente consegue madeira 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 eu acho que a gente consegue galera nós vamos conseguir galera eu não acredito ai sai daí pegamos mais um vamos pegar aqui ai vem mais dois vem mais dois vem mais dois ai completamos uuuh galera completamos galera deixa eu só ir ali entregar alguns itens com licença você vai você vai você vai olha lá ele devolve o excesso pra gente também tá e o ornate eu vou deixar por último porque é o mais difícil ai a gente deixa ali por último rapaziada vamos pegar essas moedinhas aqui ó que ainda tem um minutinho congela esse povo aqui tudo congela esse povo tudo aqui 40 segundos pega as moedas pega as moedas pega a moeda nossa você anda eu tô tão feliz que eu vou completar esse cofre bicho nossa senhora eu fiz um monte de cofre um monte ah vou até completar já dá nada não dá nada não vamos e completou toma receba bora lá bora lá bora lá ver qual que é maravilha galera 15 mil de XP hum bom hein bom demais 44 coin piles 7 ore nossa foi um pouquinho ore e 134 baú ó eu consegui dar uma focadinha mais ou menos nesse né vocês viram aí 72 baú de madeira 17 living 20 guild que a gente nem precisava galera 25 ornate então é mais ou menos um a cada 6 5 a gente foi 5 não é um a cada 5 né esse comum aí não tá comum não hein tá doido ó o drown hide que é comum também com 17 baú a gente pegou mais até porque sobrou aqui que é que também era comum e o ornate ó a gente teve que pegar muito mais hum 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 escal escal tá errado isso aí beleza meu povo vamos completar vamos completar vamos completar essa daqui ai nossa tem uma caixa de 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 completar vamos abrir ela também faz tempo que eu não abro uma caixinha dessa só vamos dar uma conferida no nosso loot no nosso loot tem uma armadura e um escudo e outra armadura eu vou deixar aqui pra gente identificar depois 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 é que mais a gente vê aqui de loot ó vamos ver é raw carbon tá bom 45 nolas de essence muito bem hum que mais interessante nós temos aqui mystery box ó tá bom é no geral tá bom aqui ó pickles pepino e alface pros nossos hambúrguer chique pra gente upar nosso carinha aqui ó ó ele já tá level 36 36 tá com a vida dele ali e tal beleza vamos colocar as mochilas pra descarregar descarrega tudo aí cara é de verdade galera isso aqui é muito bom adoro adoro vamos abrir o esse aqui que não já sabe o que que tem na verdade hum 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 tá vai pra lá vai pra lá vai pra lá vai pra lá ai tinha mais 34 nolas de essence também ó nós estamos ficando bom no nolas de essence só falta mais um milhão só rapidinho a gente chega lá ai 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 vamos abrir esse daqui então ó pra ver o que que a gente tem aqui ah não pera deixa eu colocar pra derreter essas essas paradinhas aqui pra gente pegar mais souls 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 eu já consegui pegar duas novas de estar aqui galera é muito potente esse black market aqui então beleza galera bora abrir a recompensa aqui ó então galera ó vamos ver nossa recompensa ó ó ó ó uu temo relíquia temo relíquia temo mais item aqui hum vamos ver essas joias né hum não relíquia relíquia ai vamos ver se a gente completa mais uma relíquia vai aqui não nope 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 3 3 do warrior ali esse daqui vai pra cá muito bem ó veio 3 3 vault gear aí nesse cofre hein nesse cofre nessa caixa de recompensa não tá ruim não joga tudo lá no sistema já esvaziou esse aqui já 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 maravilha maravilha hum quanto de soul que a gente tem 3.900 se eu não me engano eu paguei 3 3 sei lá 3 mil e pouco no knowledge no knowledge no knowledge star lá tá bom não tem problema não muito bem 4.200 na hora que aparecer outro aqui a gente já tá suave galera já tá suave beleza 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 então rapaziada ó o negócio é o seguinte no próximo episódio nosso nós vamos fazer o living de novo tá vamos nós vamos fazer o living de novo vamos ver se o esse jumento do bolo não esquece de de tirar de tirar as as maldição do bagulho lá então é isso aí rapaziada nós vamos ficando por aqui obrigado pra você que chegou até aqui não se esquece de deixar o like comenta no vídeo aí também o que você tá achando da nossa série tá participa aí 93 inscritos pra mim tá muito bom galera tô adorando isso daí tá e bora lá galera vamos crescer a nossa comunidade aí top 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 pra gente ser um canal assim chique aqui no youtube beleza é isso aí então aquele abraço e tchau 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 tchau